E eles dão no começo, né? É igual quando a pessoa entra para uma vida errada. No começo, eles fornecem para você, para você entrar. Mas depois que hoje, mais uma vez eu vou falar. Aqui, aumentou o Bolsa Família, 150 por cabeça. Não sei se é mais 400, não sei. E tem outro auxílio aí, tem mais um, né? Mais um de 200 e pouco. Então, o povo está olhando para isso. Eles estão olhando para a migalha que está sendo oferecida. É uma migalha que é oferecida, só que ela é tomada. Gente, essa negócio do imposto que foi aprovado agora aí. É beneficia, mas vai ser tomado, né? Vai ser tomado de novo. É tomado no imposto, só que o povo cai nessa cilada. O povo está cego nesse dinheirinho aí. Por quê? Não quer trabalhar, não quer procurar um meio de ganhar um dinheiro, né? Quer ficar só recebendo. Na verdade, todo mundo quer. Vamos ser hipócritas, né? De querer receber dinheiro dentro de casa. Todo mundo quer. Só que tem gente que abre o olho. Quem que consegue viver com dinheiro desse, gente? Sem trabalhar, né? É um dinheiro que poderia ser só um cumprimento. Mas a pessoa olhar para um governo e aplaudir ele por causa de um trocado. Que lá na frente vai ferrar com os filhos deles. É muita sacanagem, né? É muito. E olha aí. Olha aí. Demitiu dois delegados da Polícia Federal. O chefão. O vingador mais forte. É, meus amigos. Estamos no caminho. Estamos no regime, né? Mas tem um processo. Nós estamos já no regime. Só que não é assim, né? Ah, se esse for o regime, tá bom demais. Mas existe um processo, né? Ninguém vai chegar. Você não vai acender um fogo. Já acendeu o carvão. Você vai jogar o fogo lá. E ele já vai ficar ardendo em brasa, né? Não. Arbanar. Vou pegar um ventiladorzinho. Até a brasa acender mesmo. Aí já era. Depois que acendeu, meu amigo. Aí já era, né? Na hora que põe a carne lá, ela asce. Enquanto está acendendo, está tudo legal. Está tudo bem. Ainda não está acontecendo nada. Tem um benefício aí que está ajudando os pobres e os necessitados. Por enquanto é. Mas daqui a alguns anos, será ração. Como na Venezuela e em Cuba.